Chegou a La Fúria, B Que é isso, hein? Hum, chegou Desfile maluco Calvin Klein Passada de rainha de bateria Modelo abusada Parou Dancinha do Manuel Batedeira invertida Jogou Risada sem graça Nada a ver E foi Marcação vertical Câmbula giratória Close pra foto Parou Isso Subiu E Teile Jogou Izaga Quicada lateral Movimento confuso E Teile Quicadinha Izaga Jogou E Teile Dança do combo Trocada de braço Com quicada lateral Izaga Dança do Manuel Batedeira invertida Jogou Empinou De lado Jogou pro lado Subiu Desceu Olhou pra cara de uma amiga Deu risada sem graça Jogou E Teile Izaga Quicou E Teile Deu risada sem graça Mais uma vez Olhou pro bof Que olhou e disse que não Não quero Cala a boca agora E Teile E vai E sobe Izaga Quicadinha E Teile Puxe Izaga 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 Zaga Izaga Pau que nasce torto Izaga 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 Choro Música